E aí galera, beleza? Como vocês estão? Bom, vamos aqui para mais um vídeo, uma história de origem, né? Dessa vez o Capitão Caverna, quem não conhece aí vai conhecer, é um antigo personagem também, de Hanna-Barbera e quem é inscrito e gosta do conteúdo, deixa o like, quem não é inscrito se inscreve, compartilha e é isso aí, vamos para o vídeo. ...cavernas. Esse foi o pensamento do estúdio Hanna-Barbera ao criar o nosso querido Capitão Caverna, conhecido no Brasil pelo seu estilo, tacap e o famoso grito. Ele foi desenvolvido pela dupla Joey Ruby e Ken Spears, para atuar com o personagem coadjuvante em algumas animações curtas de Scooby-Doo e em episódios dos Flintstones. Porém, após a aprovação do estúdio, teve sua aparição de destaque no especial Left Olympics, uma série de animação de 1977, transmitida pela ABC, com diversos personagens concorrendo a jogos semelhantes aos Jogos Olímpicos. O grande detalhe é que o lançamento desse especial foi para dar chancela ao seu primeiro desenho especial, lançado também em setembro de 1977. Depois de aparições especiais e participações, chegou a vez dele ter a sua série própria, sim, Capitão Caveman and the Teen Agents, ou Capitão Caverna e as Panterinhas, como ficou conhecido aqui no Brasil. A série foi lançada em 1977 e contou com 40 episódios. Nesse desenho temos a origem do personagem. As Panterinhas, grupo formado por Brenda, Tiffan e Jamie, foram renomeadas no Brasil para Sabrina, Nelly e Gilda, na dublagem original. Para quem não sabe, As Panteras foi uma série de live action de muito sucesso dos anos 70. Por isso, o estúdio decidiu aproveitar a marca e lançar as Teen Angels, que seriam personagens jovens a lidar com investigações. A origem do personagem se dá em Uma Aventura das Panterinhas, onde elas encontram um ser congelado por eras. Ao ser revivido pelas garotas, nosso herói das cavernas volta à ativa em pleno século XX. O desenho seguia o mesmo molde de trama de Scooby-Doo, uma equipe que viajava em seu carro especial, desvendando mistérios e crimes. Ao final, sempre vinha a revelação do vilão ao retirar a máscara. Vale ressaltar que, mesmo não tendo uma boa audiência nos Estados Unidos, no Brasil, Capitão Caverna e As Panterinhas foi um sucesso. Sua primeira exibição se deu na TV Globo, em 78, sendo exibido por cinco anos. Mais tarde, viria a ser exibido no SBT e na Boomerang. O desenho contou com duas dublagens brasileiras, da Herbert Richards e uma redublagem pela Cinevídeo, inclusive com mudança nos nomes dos personagens. Vale ressaltar que a voz marcante do personagem foi de Mário Monjardim, marcante dublador que também prestava sua voz para o carismático Salsicha. Além do seu bordão Ungabunga, ele ficou conhecido também pelo grito onde exaltava o seu nome. Capitão Caverna! Briga de dinossauro feroz, é comigo mesmo. Capitão Caverna! Todos os episódios foram lançados em um completo box que está disponível até hoje e que você pode ver mais sobre ele clicando no nosso link da descrição. Mais tarde, em 1986, foi lançado Capitão Caverna e Caverninha, onde o herói vivia aventuras com seu filho. O desenho contou com 34 episódios distribuídos em duas temporadas e estreou dentro do Show da Xuxa, em 87, aqui no Brasil. Sendo exibido mais tarde também, nos anos 90, da programação do SBT. Uma teoria surgiu em 2017, deixando todos os fãs e todo mundo que teve ali a sua infância nos anos 80, 90, todos alarmados. Vários sites de notícias fomentaram essa possibilidade de Barney e Capitão Caverna serem a mesma pessoa. E dentro dessa teoria tem algo ainda muito mais trágico, pois Barney teria matado Fred para só assim pegar um pedaço da sua roupa, transformando assim ela na sua capa e se tornando o Capitão Caverna. Mas aqui nós falamos a verdade, e a verdade é que não passa de uma lorota. Essa imagem foi criada e fomentada aqui no Brasil. O Cid do blog Não Salvo foi quem divulgou essa arte e criou toda essa teoria na internet. Por mais que a base dos personagens seja muito semelhante, a gente não pode esquecer a verdadeira origem da adaptação do Capitão Caverna, que sim vem dos Irmãos Rocha, da Corrida Maluca. E sobre a utilização da silhueta de personagens, de face e até de corpo, a Hanna Barbeira fazia muito isso. E a gente também especifica e dá detalhes sobre como era essa produção no vídeo especial do Mutley, que também está aqui na descrição e que vocês podem assistir aqui no canal. Inclusive muitas pessoas tinham a teoria de que Rabugento e Mutley eram o mesmo personagem. E nesse vídeo especial a gente conta que os dois foram uma adaptação de um personagem que veio antes. Então confere lá depois. A base de inspiração para Capitão Caverna saiu dos personagens Slag Brothers, os Irmãos Rocha do seriado Corrida Maluca. Além do mesmo visual e de serem o homem das cavernas, eles possuíam takap e maneirismos obtidos por viverem na época. Gostaram do vídeo? Então galera, a gente conta muito com o seu curtir. Bom galera, o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo e falou.